Quando eu disser nós somos, você diz um só, nós somos... Nós somos... Quando eu disser nós somos, você diz um só, nós somos... Nós somos... Vem, 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 vem! Arrepio, eu pedi cabelo dos neguinhos A cada rap que escutei dizer pra mim Nós somos... Nós somos... Nós somos... Realizando sonhos e construindo um mundo melhor O rap segue! Olha as fotos na gaveta mano, vê bem Lembrar nós de musculação, nas barra dos trem Função, comprando M100 Vivão, sei nem se tanto tempo vai, tanto tempo vem Pra subir lá na casa do gordinho Carregando seu bem, ninguém tinha dever ver No tempo das remesse disciplina, pra chegar e pra saber Que a vida cobra, então melhor tu não dever A vida nos obriga a crescer Ser pai de família mesmo, sem poder pôr no mundo um bebê Muito dever nas costas de um menino Mas eu saí do útero da minha mãe E vários boscão tão aí no moldão Querendo atrasar seu lado e dividindo a união Mas a incapacidade gera inveja no homem E eles somem quando a gente nega eles a tensão E sempre tem alguém pra falar mal Impressionante mesmo é que quem fala raramente tem moral O tempo vai dizer quem é real E quem só tá tentando acumular contato em regue social A sorte foi lançada Cartas tão na mesa E uma única certeza Que se isso aqui der certo é nóis Perfeito Mas já deu certo, cara Arrepiou mil de cabelo dos neguim É A cada rap que escutei dizer pra mim É Nós somos uns Nós somos uns Nós somos uns Nós somos uns Realizando sonhos e construindo um mundo melhor O rap segue derrubando os trouxas Vagabundo se arrepia porque sente que essa porra é real Sabe é pra que pensou? Imagina o seu projeto e marechal Imagina o DJ vira gringo na festa e gerar fala na moral Tira essa porra e toca rap nacional De menor visca o do sistema educacional Fugi da escola antes de completar o sexto fundamental Aprendi mais sobre mim no estético de abdice e brau E a matemática da vida me ensinou que isso é plural Hoje eu sou expert em conta insana Sei que o seu cortado é maquiderme, eu sou na cama Ouvi falar em milhão, tomava cisto, não entendia como funciona Hoje em milhão no meu projeto já não cobre os gritos da semana Vivo de som sem dentes que nem cê cantou Quem sou eu? Minha resposta depende de quem cê for Não posso oferecer minha verdade por delatão A revolução depende da informação que não passou 100 anos de marighella, botem as ameguita A guerra a gente te fez, a gente nunca é só comida De toda liberdade, sinônimo de vida Teu coração é verdade, então deixa a irmã na sua batida Irmão tu consegue sentir, diz pra mim Barulho toda vez que esse tipo de emoção vem Arrepio até da câmera no bigode do neguim Que ele sabe o que que significa se eu soca assim Arrepio até da câmera no bigode do neguim A cada rap que escutei dizer pra mim É! Nós somos os, nós somos os, nós somos os Realizando sonhos e construindo um mundo melhor O rap sai e derrubando o socha sem dor O rap sai e derrubando o socha sem dor awake e derrubando o socha sem dor uro por